Boa tarde, Angola. Está no ar o programa Análise do Dia. Hoje vamos falar acerca da Isabel dos Santos. Eu estou com o doutor Herder Chiruto. Boa tarde, Herder. Boa tarde, caríssima. Como está? Muito bem, obrigada. Herder Chiruto. Ok, muito obrigada. Herder, que é embaixador do povo. Gostávamos de saber o que na realidade é o arresto. Ok, muito obrigado. Saudar a todos os internautas, telespectadores que nos acompanham neste preciso momento. Dizer que, em palavras miúda, o arresto é nada mais senão uma providência cautelada que visa garantir e assegurar os efeitos úteis da ação principal. É aplicado aqui esta providência no sentido de o credor poder garantir contra, com que o seu patrimônio, é uma forma de garantia patrimonial, é garantir com que o patrimônio que este concedeu a título de crédito ao devedor possa ver restituído para a sua esfera jurídica. Daqui é que penso que é uma medida urgente, que impõe alguma celeridade do ponto de vista processual, mas que pode caducar no prazo de 30 dias se a parte, o seu autor, não intentar a ação principal. Então, neste caso, será uma perseguição pública contra a Isabel dos Santos? Não, não se trata de nenhuma perseguição para o caso em concreto, porque é uma medida normal que, do ponto de vista judiciário, se pode acionar para poder pedir, em outras palavras, com que o devedor possa devolver, possa cumprir a obrigação da relação jurídica contratual de que obteve com a outra parte, que é a parte credora. Não há aqui nenhuma perseguição para o caso em concreto, a não ser que se faça a prova ao contrário, porque, como sabe, diz a regra do direito no âmbito do princípio do acusatório, que quem aponta um facto é que deve fazer prova do facto apontado, não pode haver aqui inversão do ônus da prova. Agora, não sei que existam outras situações que nós não conhecemos e que gostaríamos de conhecer e que é necessário que a própria Isabel dos Santos venha a esta pública e fundamenta com dados plausíveis para poder demonstrar, na íntegra, de que há aqui alguma perseguição. Mas, para o caso em concreto, como sabe, o Ministério Público, que é o digno representante do Estado, para os casos onde o Estado tem interesse direto e é parte legítima de um contexto processual sobre determinada relação jurídica para pedir, para intentar ações e pedir que haja reparação efetiva de um direito violado que é assegurado pela norma jurídica pelo próprio Estado. Neste caso, se a Isabel não devolver o dinheiro que a mesma tem contra o Estado, será que há possibilidade do Estado reter as empresas de Isabel dos Santos? Sim, serve como garantia patrimonial. No caso em concreto, se ela não devolve nos limites que se impõem por lei, o Estado pode, sim, fazer a sua coisa apreendida. Mas, dentro dos limites, é preciso aqui dizer que, aqui, atento ao princípio do justo limite, não se pode apreender mais do que aquilo que é equivalente à dívida. A dívida, repara, deve ser proporcional, a apreensão não é genérica, a apreensão deve ser específica para casos, para aquelas ações, para aquelas garantias patrimoniais, para os ativos e os passivos concretos, e que seja equivalente à dívida. Suponhamos que ela deve 100 mil dólares. Não se pode apreender mais do que 100 mil dólares da sua garantia patrimonial. Deve-se apreender o equivalente a 100 mil dólares. Portanto, é preciso aqui deixar isso claro para não fazer confusões, porque, senão, vamos tentar puxar, chamar a colações, situações que nem sequer têm a ver com o caso em concreto. E, por outra, ela tem donas vias que servem de mecanismo de meios de defesa para despolitar e poder impugnar, se quiser, à medida de que foi aplicada. Por exemplo, temos aqui, podemos falar do meio, da gravação do despacho, que é o meio de defesa que ela tem, como garantia processual, para poder impugnar, em razão dos fundamentos de que foi apresentado pelo Ministério Público, que serviu de objeto de arresto, ela pode apresentar tanto a gravação sobre o despacho ou o embargo, e que podem, cumulativamente, ser aplicadas duas em simultâneos, para poder fundamentar, em outras palavras, contra a acusação de que foi feita. Porque, aqui, se o Ministério Público... Doutor, não se esqueça só do que vai dizer. Agora temos que dar uma pausa para um intervalo. É um ATG lá em casa. O Grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem. Curso de operador de câmera. Drone. Edição de vídeo. Inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Para que estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. TV Belas. Feito com amor para a sua casa. A Galeria das Faítas tem para si faítas de vários sabores. Desde frango, carne, atum e muito mais. Serviço de entrega ao domicílio, ligando para o 926-996766 ou 996-910766. Galeria das Faítas. Hummm, eu gosto. Estamos de volta com o análise, junto do Dr. Elders Fiuto. Doutor, não acha que a soma é muito avultada, tendo em conta o volume, o valor de que a PGR acusa a Isabel de estar de ver o Estado? Eu penso que sim. Se a PGR conseguir provar que, de facto, Isabel deve esse dinheiro ao Estado, é justo. É uma questão de justiça. Deve Isabel dos Santos devolver o valor que deve. Mas, tendo em conta que, ao princípio, do Estado de necessidade econômica, de que o Estado atualmente está a viver, tendo em conta a atual conjuntura de ordem econômico-financeira que o país está a atravessar, esses dinheiros, que se fala a coisa de qualquer coisa como mil milhões de dólares, que pode servir de grande valia para preencher aquele vazio que hoje o quadro do fundo do Estado, do ponto de vista da ordem econômica, o Tesouro Nacional, precisa desses valores para se alocar a determinados setores, no âmbito social, que pode se aproveitar com naturalidade para o aproveitamento da própria sociedade em geral, Eu penso que é um valor exorbitante e de grande valia para o Estado alocar em projetos sociais que podem abonar o país ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento sustentável. Agora, é preciso fazer prova. Não basta só dizer que deve. É preciso saber quanto deve de concreto, se Isabel, em algum momento, refutou sem pagar esse valor, se, em algum momento, não quis colaborar com o Estado para a restituição desses valores, ou se, todavia, mostrou-se disponível a cooperar com o Estado para que, ainda que de forma afasiática, pudesse liquidar essa dívida. Não há quem não deve. O próprio Estado angolano deve. Por isso é que, do ponto de vista da parceria econômica-financeira, está junto o Fundo Monetário Internacional a ir buscar apoio financeiro, ao Banco Mundial a ir buscar apoio financeiro, aos outros países, também, de alto porte, do ponto de vista da economia e finanças, que estão a dar o suporte financeiro ao Estado angolano. É verdade que aqui um princípio estruturante, a nível do direito das obrigações, que é o princípio do Pacto da Assum-Servanda, que quer dizer que deve-se cumprir escrupulosamente, pontualmente, rigorosamente, as obrigações interpartes, do ponto de vista da relação contratual, e nós, diga-se aqui, não podemos abraçar injustiça. Também não seria justo se Isabel dos Santos, de facto, deva ao Estado e não queira pagar. E não é justo que não deva e o Estado queira cobrar aquilo que ela não deva. Pronto. Então, atento ao princípio da justiça, no seu mais pleno uso do direito, eu acho que se deve agir com justiça. E, de forma comedida, de forma meticulosa, com alguma ponderação, com alguma prudência, com alguma calma, com alguma parcimónia, porque não estamos a falar de uma pessoa que não ajuda o Estado, do ponto de vista daquilo que é a cimentação, no domínio empresarial, para alavancar, quer a economia nacional, quer gerar empregos, quer gerar finanças e outras oportunidades sociais. Porque não podemos esconder que Isabel dos Santos é uma ultra potente empresária a nível da Angola e de África, e um pouco por todo o mundo, porque é reconhecida, é de renome internacional. Não por ser filha de quem é, mas pode-se deduzir que o facto de ser filha de Eduardo dos Santos obteve do favoritismo, do nepotismo, do apadrinhamento. É natural que as pessoas pensam isso, porque nenhum pai que, no uso do exercício do poder político, não queira dar o impulso inicial aos seus progenitores. Pronto. Pese embora, eticamente falando, a quem diga, há várias correntes que defendem que não seria o correto, mas como pai, como progenitório, não como chefe de Estado, poderia, qualquer pai, poder apoiar os seus filhos a investir num determinado projeto que pode servir de alicerce, de alavancar para a própria economia nacional. Pronto. Eu penso que é um caso muito difícil de se refletir. Primeiro porque esta medida acaba por vir num momento em que pode-se deduzir de um ser oportuno, em razão do clima possível, aqui entre parentes, de hostilidade de Gustavo, ódio, o atual consulado do presidente João Lourenço, possivelmente, aquilo que se diz nos bastidores, está a vivenciar com a elite do pessoal que pertence a Eduardo dos Santos. Mas eu penso que não é por ali, porque aqui a questão não é meramente política, mas é essencialmente judiciária. Porque se Isabela não devesse, acredito que não haveria nenhum processo contra ela. E se há um processo é porque há alguma relação, alguma obrigação contratual de que deve-se cumprir, o que é natural. O Estado também não pode ficar sonegado, não pode ficar de mãos cruzadas, porque é Isabela dos Santos. Desculpa, se fosse um Alderciuto, teríamos cobrado de manhã até à noite, quando Isabela e o Estado têm que calar-se, por quê? Não é justo. Isabela não disse que não queira pagar. Eu ouvi a entrevista dela. Ela mostrou que deve ao Estado. Havia aí uma declaração tácita. Direto ou indiretamente, ela demitiu que deve ao Estado, mas pediu que fosse notificada, pediu que houvesse mais calma, pediu que fosse observada ali alguns princípios que pudessem favorecer as partes, ponto de vista da relação contratual. Mas imagino só uma coisa. É verdade que poderia ter sido notificada, mas esse processo não impõe necessariamente que ela fosse notificada, porque é apenas uma medida, uma providência a cautelar. Aqui é facultativo a notificação para ser ouvida ou não ouvida e exercer o direito de defesa. Nesta fase, mas na fase do processo principal, a lei já pode, necessariamente deve ser notificada. Nesta fase não, porque atendendo aí o justo receio e o fundado receio de que podia se dissipar e descaminhar a garantia patrimonial, então, a PGR entendeu e tenta a ação na forma de providência cautelar para cautelar os direitos úteis, ou seja, garantir e assegurar os efeitos úteis da ação principal. Sou pena de que, se ela soubesse, na hipótese de que estava a ser iniciada um processo contra ela, poderia se dissipar dos bens que ela tem. Por exemplo, poderia dar um caminho diferenciado para não pagar a dívida. Na hipótese, aqui é uma questão hipotética, que tem contra o Estado, ou contra a sua Angola, ou contra a sua Diamo, que representam, direita ou indireitamente, o Estado. Mas há muito tempo, a Isabel dos Santos mostrou interesse em pagar o Estado, o valor que ela tem devido ao Estado. Sim, salvo erro, há informações que dizem que ela sempre mostrou-se disponível em colaborar, mas que na altura não foi cedida por razões de que a moeda que foi convencionada a ser paga ou liquidada a relação com as obrigações contratuais era o euro, se não a moeda nacional. E, como sabe, eu penso que poderia ser atendível, se for o caso em concreto, ao ser verdade, é atendível, tendo em conta a atual situação de conjuntura econômica que o país vive. E, como sabe, temos a escassez da moeda estrangeira. A nossa moeda vai se depreciando, vai perdendo o seu próprio valor e podia haver uma convolação, uma conversão da moeda que serviu de objeto de relação jurídica com a moeda nacional desde que fosse o primeiro equivalente. Não havia aí nenhuma objeção, não há nenhuma objeção legal, porque, se não, também estaríamos, de certa forma, a agir sem alguma sensibilidade para a resolução deste conflito. É preciso dizer que o Estado, pois embora o Estado é parte lesada, mas na relação entre o Estado e o privado, o Estado perde o poder de uso império, ou seja, a força de lei. Aqui, a relação é negociável, é negociável. O Estado não impõe ordem, é do ponto de vista da tramitação do processo judicial. O Estado vai negociar, pode haver aqui uma convenção extrajudicial para meter cobro a esta situação. Mas, tendo em conta os requisitos próprios da providência cautelar, que é o fumo, o boniúdus, o perículo inumora e a necessidade, se calhar, estavam preenchidos. Tendo em conta o receio fundado de que não se poderia, poderia se dissipar e descaminhar com aquilo que seria o fundo de garantia patrimonial se se dissesse a Isabela que está a saber um processo contra ela. Pronto. Então, tendo em conta a urgência e a própria natureza do processo, é um processo normal, mas que não esgota por aqui. Vai ter que continuar no prazo de 30 dias, se não fizerem não tentarem a ação principal, esgota-se e todo o patrimônio que lhe foi arrestado, volta à esfera jurídica da Isabela dos Santos, caso o Estado não entenda a ação principal. Ok, doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e gostava que o doutor deixasse algumas considerações acerca da análise do dia. foi salutar uma análise normal, estamos aqui numa conversa muito corteja, muito saudável e eu acho que a TV Bela está a bom porto, está a caminhar em altura, possivelmente vai superar muitos outros órgãos televisivos que nós temos a nível do nosso pleito social que, se calhar, não se preocupam com o trabalho de casa e diga-se com rigor que, embora sejam embrionários do ponto de vista da sua nascença, mas quando o bebê nasce, ele quer ficar deitado, depois quer sentar, depois quer engatear, depois quer ficar de pé, depois quer dar passo e já vos vimos, mesmo sem obedecer esses pressupostos, a darem passos. Isso é salutar e bem haja, parabéns à TV Bela, penso que é coisa de jovem, coisa de jovem é outra coisa, é outro nível, é outra dimensão. Agora, eu recomendar ao nosso Estado, eu recomendar a Isabel dos Santos para encontrar no meio termo pacífico, urbano, cortês, de resolução desses conflitos. Não há nenhum problema que não tenha solução. Eu penso que é normal, todo mundo deve e não podemos crucificar Isabel dos Santos pelo facto de estar agora em dívida com o Estado angolano. O Estado quer ver reavindo esse valor, porque na realidade precisa, tendo em conta o Estado de necessidade econômica, mas com calma, com alguma ponderação, pode se resolver de forma amigável este conflito de interesse entre as partes. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado, nós, sempre à vossa disposição. Ok, obrigado. Bem haja, muito obrigado, que Deus abençoe lá. Amém. Sem Deus não podemos fazer nada na vida. Ok, obrigado. Muito obrigado. Lá em casa, chegamos ao final de mais um análise do dia. Até lá, Deus abençoe.